Olá a todos do canal, Adriano Araújo, seja todos bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva, deixe seu like, aperta o sininho das notificações, também seus comentários que é importantíssimo para o nosso canal Adriano Araújo. Bom galera, a gente vai falar sobre o canal Elias Motrovlog, né, o YouTube recomendou, e ele fala que o canal dele está falindo. Bom galera, eu vou explicar, né, já cheguei a explicar em outros vídeos, né, se é você não desistir e persistir. Infelizmente o YouTube está muito bugado, né, suas atualizações não foram atualizadas, inclusive, estava fazendo uma live ontem. Para encerrar a live, não estava encerrando, estava travando, né, estava travando na água da Serena. Infelizmente a culpa não é do criador do conteúdo, né, é culpa também dos inscritos, é culpa do YouTube. Não é que, ah, muitos YouTube não falam, não tem coragem, pô, eu estou falando, tenho coragem sim, né, e eu estou explicando, já expliquei também em vários vídeos. O YouTube, ele está bugado, né, quanto tempo que não foi verificado as suas atualizações. Quando você entra no PeiStory, você atualiza, e lá tem mais de tempo que está bugando, não está atualizando. Fiz live, a live não queria encerrar, ficou lá no listado, né, fiz uma live, ficou no listado. E eles fazem isso de propósito, não é culpa dos inscritos, né, a gente não pode culpar os inscritos. Ah, porque os inscritos não veem o vídeo, porque não sei o que, não comentam muito. Sim, é, às vezes os inscritos não comentam, né, eu não sei se é por causa do vídeo, ou é também, pode ser porque o YouTube não está entregando. Talvez se fosse um vídeo de sacanagem, se fosse, é, outros vídeos, poderia sim que ele recomendasse. Mas o YouTube agora só está dando oportunidade para emissoras de televisão, para dons de televisão. Você pode ver o canal do Cidade Alerta aqui no YouTube, os programas, é, da Record, da Globo, é tudo em alta, porque eles dão prioridade às emissoras. Quem já começou, já está no YouTube, estão deixando para trás, infelizmente ele está perdendo a credibilidade por conta disso, né, e suas atualizações estão atrasadas. Então, por isso, não é culpa dos inscritos, e sim culpa do YouTube, que não atualiza, né, o seu sistema, né, o seu algoritmo, infelizmente, que está travado. Aí trava algoritmos, trava vídeo, trava tudo, trava comentários, aí fica difícil, fica difícil, é, para fazer vídeos. Mas a única rede social, a única rede social que ainda presta é o YouTube, porque as outras, meu Deus do céu, né, os ganhos são uma miséria, principalmente o Kauai, né, já estou no Kauai, já falo o quê? Dois anos, só ganhei R$ 20,00, né, só ganhei R$ 20,00, esse negócio de, é, bolinha de golds, isso aí é uma enganação, o Kauai. Deixa a sua opinião, eu quero saber a sua opinião.